Você gostou do meu estilo assim? Hoje eu tô estilo hétero topo. Eu não confio muito em tu não, hein? Por alguma palha... vá, vá. Não mais nada. Eita, é um negócio aqui. Pode abrir? Uma pastila. Você já pergunta cada um da casa. Eu lhe dei isso. O que significa pra você? O que significa que você assaltou o ciclista? Abaixa o som! Abaixa o som! Ei! O que significa que você assaltou o ciclista? O que significa pra você? Que eu posso confiar em você. E se for um presente, qual significa que esse presente eu pedi pra você? Como é que é? Qual o significativo desse presente eu pedi pra você? O que significa pra você? Confiança. Boa. Significa que você se preocupa com a gente, se lembra da gente. É isso. Se tiver alguma coisa no meio... Nós, pode. Vamos juntos. Eu quero que você fale o que isso significa pra você. O que significa? O que significa pra você, eu te dei. É teu. Se você me der, é porque você gosta de mim, então. É isso? Se você me der, é porque você tem uma amizade comigo grande. Não é com qualquer um que você tá escutando, não. Eu quero que você fale pra mim o que significa isso eu dando pra você. Como assim? Que sentido, cara? Como é isso? Eu tô te dando algo. Sim. O que significa pra você? Não sei. Eu não tô vendo o que que é. Mas eu te dei. É teu. Sim. Eu te dei. Meu coração é teu. O que significa isso pra você? Presente, cara. Dependente do que for. É teu coração, sinceridade tua. Não sei o que é, cara. Não tô vendo, mas... Eu te dei. É teu. Se eu te dei. Porque eu dei é porque eu quis. O que significa pra você? Eu sei o que é isso aqui, bô. Eu tô percebendo só por pegar. Não importa o que tem na sua mão, não importa o objeto, o que eu te dei. Se for de valores ou sem valores. Mostra o que você tem pra você. Irmandade. É do coração, né? Tá meu irmão, pô. Meu amor. Tira lá na mala, viagem. Fecha a mala direito. Esse é você. Eu te dei isso aqui. Correto? Eu te dei. O que significa pra você, eu lhe dando? Você tá vindo do seu coração, parceiro. Pô, não vai me... Independente do que for, eu vou guardar com o coração, você vem. E não ser grato. Entendeu? Não, não sei o que é. Ai, tu sabe o finalzinho. Calma aí, eu vou fazer isso. Eu te dei. É teu. Sim. O que significa pra você, eu lhe dando? Sim. O que significa pra você, eu lhe dando algo? Carente, você teve por mim, não sei, lembrou de mim, não sei. Tamo junto. Salve. Ai, meu Deus, o que que é isso? Não, calma. Tu te dando. Correto? Oi. Tu te dando, é teu. Tá. Se eu te dei. Tá bom. Porque eu quis. Tá cometer algum bicho. Não. É seu. Tô te dando. O que significa pra você, eu te dando. O que significa pra você, se você lhe. Às vezes a gente não precisa ver, nem sentir, nem saber se tem valor, se não tem valor. A prensa, eu te dando. O que significa pra você. Deixa eu ver. Tô te perguntando o que significa pra você. É uma pastilha, né? Eu tô te dando isso. Não importa se é uma pastilha, se é um grão. Tô perguntando o que significa pra você. Significa muito pra mim, vindo de você. É uma pastilha. Eu sabia sentir. Pra nossa vida. Minha vida é só saudável. Porque, às vezes, não importa o que é objeto, se tem valor, se tem valor. Entendê-se? O que importa é o que tem que ver. Obrigada. Eu tava com o comentário. O que é isso, menino? Não tem nada de ideia. Família, qual o intuito desse vídeo? Vou falar pra vocês qual o intuito desse vídeo. Pra mostrar pro próximo que tudo que a gente dá, não importa se tem valores e o que seja. Por isso que você faz muitas pessoas felizes pelo simples gesto e a simples atitude que você tem de ir lá falar com ele e alegrar o dia. Algo que você passa anos, 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 não oferece nada a ninguém e também não recebe algo de, não presente, mas seja significativo pra aquela pessoa. E eu queria mostrar isso pra vocês. É uns vídeos diferentes, enfim, mas é, eu sou eu. Não vou mudar por ninguém, assim, na questão, ah, muda o conteúdo, muda aquilo. Não, não vou mudar, sempre será o menino do Imbu, o menino do Imbu, que muitos conhecem, graças a Deus, o Togurma, o Samaroba. Mas, enfim, queria falar pra vocês que nem tudo que tem valor é significativo. Tem coisas que são os pequenos grãos, pequenas coisas e significa muito pra alguma pessoa, pra outras pessoas, até pra você. Mas, enfim, eu queria dizer pra vocês também que deixem aquele like, se inscreve também, ajuda a gente bastante. Fala nos comentários que tá achando dos vídeos e vamos pra cima. Deus abençoe cada um de vocês e Deus tem um propósito. E lembre-se que você tá vendo essa tela aqui, meu compadre, você vai ganhar algo tão grandioso pra dizer. Isso, às vezes, nem tem significativo, mas pelo simples gesto que a pessoa teve, a atitude, se torna algo tão grande, entendeu? Isso é algo que não terá valor. E é isso, deixa aquele like, se inscreve. Queria fazer esse vídeo hoje, fiz, queria falar isso também, só minha boca tá saindo ainda. Tô sendo puxa, sincero com vocês, pode ver que mal enrola também, quando eu tô falando muito sincero, né? Mas, enfim, tropa, deixa aquele like, se inscreve. O nosso povo tá batendo uma visualização, duas visualizações, mas fica os verdadeiros e a tropa nunca abandonando o menino do Imbu. Tropa é tropa e capitão, tá as honras. Deus abençoe todo mundo. Ele comprou as partilhas, pessoal, vai vencê-lo, e as partilhas vão ficar estragadas, ele não vai perder. Comprou a partilha faz dois dias, quem é que vai comigo? E é pra tu ir só, não? Como é que alguém vai te levantar pra cima? Olha, meu irmão, que bicho fica pesando, tá gravando, meu irmão. Como é que alguém vai te levantar pra cima se tu só quer tá dormindo, véi? Para com isso, mano, tu tá tudo errado. Eu tô com o dica, não, eu tô do teu lado, não. Ele calado, ele tá errado, não é errado. Tu, tu e tu, três patetas. O caralho tá errado, mano. É, né? Calado, entendeu? Volta a dormir, volta a dormir, mano. O que eu vou fazer é dormir, vai. Du, mano, bota na rede. Gente, bota na rede, gente, gente. Bota na rede, mano. Ele tá esperando as partilhas se venderem sozinhas, só pode tirar a perna e ir lá vender. Né, cara, fi? É, não, eu sei o que é, porque a galera aqui da casa já compraram, mas cinco, sete partilhas, ele pensa que todo mundo vai comprar tudinho, ele tá deixando aí. É, porque ninguém se importa aí, não, porra. A galera vai, vai correr cavalo. Primeiro conteúdo que eu falei, eu falei com o Alessio. E aí, Alessio, arruma um conteúdo pra galera aí na fazenda. O bicho trouxe a galera, beleza. Me deixaram aqui. É, falei nada. Foi de novo, não. Dormindo um par, ela tá viajando. Aí de novo, rolou o outro, o outro. Vieram também, foram pro pico lá. Como é que não vai chamar, só quer dormir, pô? Não, pô, fica escanteando o cara. Só quer dormir, pô? Pô, bota aí vocês aí pra dar rolê mesmo aí, faz rolê em vocês aí. Só quer dormir. Não, quem escolhe é nós, não. Quem escolhe é a nós, cara. Ah, bó, então... Como é que não vai chamar? Dá tudo errado isso aí. Matheus, quem escolhe é ele. Como é que é? É, quer do Betulge. Aí quer reclamar do cara que não tá produzindo? Fala um grupinho, faz com ele o cara. Não, não, tem que chamar o cara, pô, dá rolê, meu irmão. E aí, cala a boca aí. Me chame pra gravar, meu irmão, velho. Cala a boca. Tem ideia, tem ideia. Como é que eu vou te chamar, que tu só dorme, mano? Não, não dorme não, meu filho, mas não é pra chegar e me incomodando assim. Ah, se eu quer ir pago tanto pra fuder no caralho, eu cheguei aí, cara. Tem uma vez que eu cheguei perto de tu, ou tu tá deitado numa rede ou tá dormindo numa cadeira, pô. Caluado. Então... Codorna. Chorinha, tá recodando. Codorna. Mano, aqui é os quatro patetas, velho. Os quatro patetas. Tu me enxergia junto ao outro, o outro endoidece, e o outro, porra. Porra, mano, o cara até acordar com caixa de som desse tamanho aqui, mano. Ele já tá na hora, mano. É nem esse, é o maior, meu irmão.